Minha filha falou, pai eu tava assistindo um livro que dizia, seus erros te deixam mais forte, então eu sou a mulher Hulk. Eu falei, você tava assistindo o que? Ela falou, acabei de falar, assistindo um livro, já inventaram cotonete. Aí eu falei, já inventaram sabão também, vou lavar sua boca com sabão pra você aprender a falar direito comigo. Mal criado, ela falou, foi você que me criou. Eu falei, se arrependimento matasse, ela falou, a avó não teria tido você. Eu falei, você tá de castigo, ela falou, pai, eu sou sua filha, esse é meu castigo.